Sabes que tu és meu amor? Sei isso. Tens a certeza disso? Toda. Que bom. Eu quero que tu soubesse antes que a gente case, que eu te escolheria mil vezes. Eu não alteraria nada em ti, aprendi a te amar em si mesmo. Estou muito feliz em ter por ser com minha noiva. Dentro de seis dias, serás a minha esposa. E nada mais me deixa ansioso do que ter-te como a minha esposa. Eu poderia, talvez ainda estar com alguma dúvida, porque nunca assim, eu imaginei que poderia estar casando em tão pouco tempo. Mas estou com tanta certeza que essa é a coisa mais correta que eu quero. Ser teu marido. Eu quero ser aquele que vai te proteger, o seu esposo, os nossos cinco filhos, talvez. Ai, que isso. Ah, se ainda negociar, vem. Eu quero chorar os teus choros. Quero me alegrar com as tuas alegrias. Quero lutar a tua luta. Quero comemorar as tuas vitórias. Eu quero que saibas que podes sempre contar comigo. Que o mesmo juramento que eu farei no altar, eu farei todos os dias. Porque já fiz desde o dia que Deus permitiu que a gente pudesse iniciar o nosso relacionamento. És mais do que especial para mim. És uma professora. Tens me ensinado o verdadeiro sentido de amar alguém. De procurar ver outra pessoa feliz a qualquer custo. E verdadeiramente isso não tem preço. Isso me deixa a cada dia mais certeiro de que você é a mulher certa para mim. Pois eu não tenho mais nenhum tipo de dúvida. Tal como o primeiro dia começou o nosso relacionamento. Algo já me dava a certeza de que seria você melhor. Eu quero que tenhas a certeza que eu amo você. Quero que tenhas a certeza que você é a mulher certa para mim. Quero que tenhas a certeza que eu cuidarei para sempre. Quero que tenhas a certeza que eu darei a minha vida pela sua, sempre. Quero que tenhas a certeza que eu vencerei os meus medos para te sentires segura. Quero que tenhas a certeza que ainda que eu tenha que ficar triste, tu ficarás feliz sempre. Porque não me direi nem sequer um pouco de força que Deus me dê para te fazer feliz, para te tornares feliz, para te sentires única, para te sentires especial. Porque verdadeiramente tu és especial para mim. Não tem preço, não tem algo que eu pudesse dizer. Se não fosse você, seria novamente você. Porque eu me sinto tão feliz. Tu me tornas uma pessoa que eu nunca imaginei que eu pudesse ser, assim, meio sem jeito. Eu sempre me achei aquele sempre espalhado, mas tu consegues me deixar sem jeito. Eu te amo e quero que tenhas sempre essa certeza. E eu espero sempre poder te dar essa certeza. Eu espero te dar sempre a certeza de que eu te amo e nunca duvides. Eu espero te dar motivos para que todos os dias tu possas ter a certeza de que eu amo você e que você é a mulher que eu sempre quis ter como esposa. Eu também te amo muito, 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 muito. E da mesma forma que tu me escolherias todos os dias, é da mesma forma que eu te escolherei todos os dias. Eu te aceito todos os dias da minha vida. Eu não me arrependo por te escolher, não me arrependo por ter te escolhido. Obrigada.